O Morena, o Moreno, arrascando as andárias, aqui um tito me rodou. O Morena, o Moreno, arrascando as andárias, aqui um tito me rodou. O Morena, o Moreno, arrascando as andárias, aqui um tito me rodou. O Morena, o Moreno, arrascando as andárias, aqui um tito me rodou. O Moreno, arrascando as andárias, aqui um tito me rodou.